Quatro passos para tirar seu visto para os Estados Unidos. Passo 4. Devolução do passaporte. Seu visto foi aprovado? Que bom! Se você escolheu buscar seu passaporte no CASV, você vai receber um e-mail em até 10 dias úteis após a entrevista, avisando que o seu visto ficou pronto. Você tem até 30 dias para buscá-lo. Se você não pode ir buscar pessoalmente, pode fazer uma autorização por escrito, que não precisa ser em inglês e nem autenticar em cartório, dando permissão a alguém para buscar em seu lugar. Essa pessoa deve apresentar uma cópia do seu documento de identificação. Se você optou por receber o passaporte em casa, é só aguardar a entrega pelo SEDEX. O prazo de entrega é de até 10 dias úteis na maioria dos casos. Agora que você está com o visto em mãos, já pode comprar suas passagens. Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! Vamos lá, gente.